Música Vocês vão precisar de um molde da Jessie que eu vou deixar aqui abaixo no box de informações e cole em uma cartolina amarela e corte em volta No verso do molde da Jessie, cole um palito de churrasco Comprei um cachepô do tema em que cada lado é um personagem e coloquei sal grosso dentro Música Para esconder o sal grosso comprei papel celofone colorido picadinho Comprei já assim e coloquei por cima Em seguida só coloquei o palito de churrasco no meio E assim ficou pronto o nosso centro de mesa da festa do Toy Story Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo Um grande beijo e até o próximo Tchau Música 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 Música